Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, Menos de um mês decorrido sobre o último debate que aqui tivemos sobre precariedade laboral, entendeu agora o Grupo Parlamentar do PS requerer um debate de urgência sobre o mercado de trabalho. Nesta intervenção de abertura, gostaria de valorizar o facto das questões do mercado de trabalho continuarem a estar bem vivas na agenda política e no debate público, reafirmando a importância do trabalho enquanto dimensão indissociável do contrato social em que assentam as sociedades modernas e enquanto elemento fundamental da criação e distribuição de riqueza. E como dimensão fundamental de uma inclusão social plena e de participação na vida coletiva. A dinâmica do mercado de trabalho acompanha de forma quase sempre muito próxima o desenvolvimento da economia e o seu próprio dinamismo. Efetivamente, uma verdadeira relação estreita com a dinâmica do crescimento económico entre o quarto trimestre de 2015 e o primeiro trimestre de 2019 mostra que o emprego cresceu, pelos dados do INEE, 7%. E se o emprego total está ainda abaixo dos níveis pré-crise, o emprego por conta de outrem está já acima do nível homólogo de 2008 com mais 172 mil postos de trabalho. Ainda que a dinâmica de crescimento de emprego seja transversal a toda a economia, ela é, e gostaria de salientar este ponto, mais vincada nas médias e também nas grandes empresas responsáveis por cerca de dois terços do emprego criado, segundo os dados da Segurança Social. Em termos regionais, outro aspecto extremamente importante, a expressão do emprego é transversal a todo o país e, no território continental, se o contributo dos grandes centros é mais relevante, distritos como Lisboa, Porto, Braga ou Setúbal, pela sua dimensão, têm um papel muito importante, foram distritos como Beja, Faro, Viana do Castelo, Viseu ou Leiria, aqueles que registraram os maiores aumentos relativos de emprego. É, pois, uma dinâmica nacional e uma dinâmica transversal a toda a sociedade. Setorialmente, os maiores contributos foram, naturalmente, para setores muito dinâmicos como o alojamento, a restauração e o comércio, mas, igualmente, com um forte contributo das indústrias transformadoras. Esta dinâmica de criação de emprego permitiu reduzir a taxa de desemprego para dados trimestrais, os 6,8%, correspondendo a uma diminuição de 5,4 pontos percentuais, ou seja, em menos de 280 mil desempregados, sendo necessário recuar 17 anos para se observarem valores mais baixos. Este desempenho global é, também, consequência de políticas ativas de emprego que ajudaram a reduzir a taxa de desemprego jovem dos 32,8 para os 17,6, o valor mais baixo desde o terceiro trimestre de 2008, e corresponde à retirada de, em termos líquidos, 57 mil e 700 jovens da situação de desemprego. Reduzir a taxa de desemprego de longa duração dos 7,6 para os 3,2%, o que correspondeu à integração, em termos líquidos, de 229 mil desempregados de longa duração. Reduzir os inativos desencorajados em 71 mil trabalhadores. Reduzir os trabalhadores a tempo parcial ou em situação de subemprego em cerca de 57 mil. Ou, ainda, tornando possível reduzir os jovens que não estudam, trabalham, nem frequentam formação em cerca de 66 mil. O nível da taxa de desemprego, em torno dos 6,7, 6,8%, apesar do dinamismo do mercado de trabalho e do aumento dos fluxos de imigração, exige-nos a todos uma atenção para um conhecimento e uma análise mais profunda das características da população que ainda permanece desempregada, visando reforçar e focalizar as políticas ativas de emprego neste grupo de concidadãos. Assim, do total de desempregados registados no Serviço Público de Emprego em março de 19, 28,4% encontravam-se inscritos há mais de 24 meses. Ou seja, naquilo que se considera o desemprego de muito longa duração. Adicionalmente, há, neste setor, uma elevada preponderância de idades mais avançadas e muito baixas qualificações, o que contribui para as dificuldades de integração desses trabalhadores. Trata-se, pois, de um público com marcada desvantagem relativa do ponto de vista da empregabilidade e, portanto, com maior dificuldade de integração no mercado de trabalho. Assim, a agenda política de combate à precariedade e à redução da segmentação importa a crescer a promoção da empregabilidade dos desempregados de longa duração. É essencial a promoção de políticas ativas de integração desses setores, com incentivos mais fortes de apoio ao desemprego de muito longa duração. É por isso que, apesar da enorme redução do desemprego de longa duração, se tem mantido constante a dimensão do envolvimento destes públicos nos programas de ativação, em particular na educação e formação de adultos. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, a construção de um mercado de trabalho que melhore as condições de vida dos portugueses e das portuguesas não pode prescindir da continuação de uma forte criação de emprego, de uma redução dos níveis de precariedade, da recuperação da contradição coletiva, mas, igualmente, de políticas ativas fortemente orientadas para os mais fragilizados. Foi esta combinação que nos trouxe aos bons resultados que hoje podemos aqui discutir. E é aquela que, seguramente, todos nós queremos continuar. Muito obrigado.